Fala galera, beleza? Aqui é Cris de Santos do canal RT Capituras e eu estou aqui com mais um vídeo bacana para vocês. Vocês lembram daquela parede que a gente aplicou o selador? Então, ela a gente vai dar uma massa corrida em cima dela. E a gente vai fazer de um jeito muito especial, de um jeito totalmente diferente aí que está pegando no mercado. É a massa com rolo e aquelas desempenadeiras grandes. Então, vai acompanhando o vídeo aí que vocês vão ver que jeito bacana. Porque aqui está um pouco andulado, então a gente precisa acertar aqui ela um pouco para ela ficar perfeita. Mas antes do vídeo começar, vai deixando aquele like, inscreva-se, ative o sininho para você não perder nada que rola aqui no Obra é Compromisso. Compartilhe com seus amigos via WhatsApp, que é um jeito muito mais fácil. manda no grupo deles para eles verem como que essa parede aqui vai ficar depois que ela estiver massadinha. Então, vamos lá galera! Tudo preparado? Aqui ela já está... Aqui é o rolo de pintura normal, aquele anti-gota, duas linhas, o tradicional. Eu não gosto de usar o rolo de textura. Ah Cris, mas o rolo de textura é melhor. Eu não gosto porque ele espirra muito. Na hora que vocês vão vendo aqui. E com esse aqui ele não espirra quase nada. Eu prefiro mais usar o rolo anti-gota, blusinha normal. Você vai precisar bater um pouco a massa ou com a mão ou então com a furadeira. Olha lá, não espirra quase nada. E outra, ela não é tinta. Para você sair esticando aquele tantão. Você só vai até onde ela terminar. Vou tirar aqui, vai ficar mais fácil. Porque aqui não rende. Então olha aí. Cai, gente. Cai um pouquinho mesmo. Por isso que eu falo para vocês, isolado. Põe uma lona. Agora que vem a famosa loja. Olha. Muito fácil. Muito rápido para fazer. Nivela bastante. O poder de preenchimento desse tipo aqui. Dessa técnica é excelente. Igual aqui embaixo aqui eu vou repreencher um pouco. Porque na hora que você passa, você vai ver os pontos perfeitamente aonde não ficou com massa. Que você vai ter que encher mais. E aí é onde você consegue uma excelência na hora do amassamento. Isso tanto nas paredes grandes, como nas paredes pequenas, em teto. É onde você consegue nivelar muita coisa com a massa corrida. Viu, galera? Esse é o vídeo de hoje aqui. Um vídeo muito bacana. É um vídeo que tem muitas pessoas que fizeram na internet aí. Esse tipo de técnica. E que você pode estar utilizando até mesmo com o rodo. Um rodo mais firme. Viu? Galera, eu vou ficando por aqui. Vai deixando aquele like. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de compartilhar via WhatsApp com a galera. Que é um modo muito rápido de chegar para todo mundo. E é isso aí, galera. Então, falou. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Obra é compromisso. Fui!